Ok. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Aula passada a gente viu a questão da morfologia das plantas, o que é caule, o que é raiz, o que é... A gente viu o que é raiz, caule, folha, a função de cada partezinha dessa, assim, da planta. No caso das angiospermas, que são o grupo que a gente trabalha mais com as plantas ornamentais, que eu falei a vocês. E hoje a gente vai, eu vou passar pra vocês a questão da classificação das plantas. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Esse, gente, na próxima aula, quer dizer, talvez não dê tempo de dar hoje, a gente vê já na próxima aula, eu vou mostrar a vocês as principais plantas de interiores que a gente usa nos projetos. Tanto de arranjo, como a questão de paisagem de interiores, né? A questão de vasos, vasos menores, vasos... Vou mostrar algumas plantas que a gente normalmente usa. Então, aí a gente finaliza a questão da botânica, tá? E aí a gente vai passar depois, eu vou só finalizar a questão do cronograma, porque eu vou fechar a carga horária direitinho e passar pra vocês, mas a gente finaliza essa questão da botânica na próxima aula, quando eu vou mostrar pra vocês a questão das plantas que a gente mais usa, tá? Bom, classificação das plantas. Lembra que eu falei a vocês que o reino vegetal tinha em torno de mais de 400 mil espécies, em torno de 400 mil espécies catalogadas. E cada uma dessas 400 mil espécies, gente, elas têm formatos, tamanhos, cores, tipo de crescimento, enfim, características diferentes, né? De cada espécie pra cada espécie que vai se agrupando. Então, isso é uma questão, não somos nós, paisagistas, nem decoradores que vamos definir isso, isso é uma questão de taxonomia, que é um estudo exatamente pra mexer com a nomenclatura das plantas e tal, mas pra gente é passado normalmente o nome das espécies, tá? Normalmente a gente usa os nomes vulgares, quando a gente chega no horto a pessoa vai lhe vender uma palmeira ráfia, quando na verdade o nome da planta é rafis. Então, assim, tem os nomes vulgares que pra cada cidade pode variar, uma cidade ou outra a gente pode variar, às vezes na mesma cidade a gente tem dois, três nomes de cada planta, mas cada planta dessa ela precisa ter uma identidade. Então, são nomes em latim, tá? Que determina a espécie, então quando você fala determinada espécie você tá dizendo o nome que aqui em Salvador a gente conhece, lá na Rússia as pessoas também vão saber, tá? Porque é o mesmo nome da espécie pra qualquer pessoa, tá? Então, assim, de acordo com essas características que os cientistas vão catalogando, os botânicos vão catalogando, ele consegue diferenciar uma espécie da outra e, de acordo com essas características, a gente vai definir também as funções que cada planta dessa vai ter no jardim. normalmente a gente pode dividi-las, eu passei a postura pra vocês, mais ou menos nessa classificação de plantas aí, tá, gente? Gramados, forrações, arbustos, trepadeiras, palmeiras, árvores, plantas aquáticas, plantas suculentas, que são as queridinhas do paisagismo de interiores, as plantas aromáticas e condimentares, as medicinais, que são das artinhas também, que a gente pede muito em paisagismo de interior. Então, normalmente a gente tem essa classificação de plantas pra trabalhar. Algumas plantas, vocês vão ver, que a gente usa muito pouco na questão do paisagismo de interiores, tá? Primeiro, por uma questão de tamanho, de porte, né? Hoje em dia, os apartamentos, as casas estão normalmente com espaços menores, então, não são todos os locais que você vai ter como comportar plantas grandes, mas, normalmente, o seu cliente quer ter uma planta em casa, né? Alguma plantinha. então, você vai de acordo com o porte de planta que você puder usar, tá? Tô tentando aqui admitir algum dos seus colegas e não tá... Bom, então, a gente tem essa classificação aí, tá, gente? Tá, gente, tá, gente, porque eu não tô entendendo o que eu tô indo pra entrar. Tá me deixando parar. Eu vou mostrar pra vocês cada uma dessas aqui, tá, gente? De forma resumida, claro, não vou entrar em tantos detalhes, porque senão a gente ia passar praticamente um semestre ou muito mais do que isso pra falar de cada classificação dessas plantas, é mais assim pra gente ter uma noção. Gramados, todo mundo conhece uma grama, né? Aquele tapete verde que a gente tem nas áreas externas. É um elemento muito importante na questão da composição paisagística. Normalmente, a gente usa em paisagismos de exteriores, porque necessita de sol. Às vezes, a gente tem algo verde, né? Alguma coisa assim, uma forração de laje preparada pra receber todo o peso de um gramado, tá? A gente não é simplesmente chegar lá e jogar terra e grama em cima de uma laje, pelo amor de Deus, mas, normalmente, é de áreas externas, tá? Existem algumas plantas que são chamadas de grama, que a gente até consegue em locais mais de meia sombra, um pouco menos de luz, mas, na verdade, ela não é grama. É uma forração que eu vou mostrar pra vocês mais pra frente, tá? Bom, então, o gramado, a cor dele ser uniformemente verde e ter aquela textura bem uniforme, valoriza, normalmente, as espécies que estão ao redor. Então, você tem um bom gramado num jardim, além de mostrar que seu jardim tá saudável, bem cuidado, Tudo direitinho, que tá visualmente bonito, você vai ter uma valorização das espécies que estão ao redor. Funciona meio que como um piso na decoração, né? Se você quer que seu piso tenha um destaque, você bota lá, de repente um granito, um marmorizão todo rachado preto, né? Ou não, de repente você quer uma coisa mais neutra, você dá, né? Valoriza o que você quer. No jardim, normalmente, o que a gente quer valorizar? As plantas. Então, o gramado uniforme verde funciona realmente de forma que valoriza, tá? Interfere, aí vem a questão dos benefícios da grama. Vai interferir positivamente no microclima do local, o que realmente ajuda a atenuar a temperatura, principalmente, gente, porque o gramado, ele absorve a luz. Prestem atenção quando você chega numa casa de área externa, que tem uma casa que tem muito piso ao redor, com uma piscina bonita. Normalmente, você chega na área externa dessa casa, você tá até uma ofuscada no olho, de luz, né? Que reflete nos seus olhos. Quando é gramado, você não sente tanto isso. Então, o gramado, ele absorve essa luz. Então, ele acaba atenuando um pouco a questão da temperatura, tá? Que você tem ao redor, no caso, no local onde você tem o gramado. Normalmente, melhora o ar, porque lembra que a planta, durante o dia, que tem a iluminação solar, ela faz a fotossíntese, o gramado, né? É uma planta, tem a folhinha pra fora, aqui no caso, tá fazendo a fotossíntese durante o dia, então, ele tá ajudando a renovar o ar, a purificar o ar que tá próximo você também. Além disso, mantém o ambiente mais fresco, pelo que eu falei, né? Porque ele atenua a questão do brilho da luz solar e também, então, a questão ali, reduz a poluição sonora. Eu não sei, eu acredito que não no primeiro semestre, vocês não vão ter essa aula ainda, mas quando vocês forem falar sobre o conforto ambiental, principalmente, a professora, ou algum professor que fale de piso, principalmente piso cerâmico, tal, piso de, né? Por causa de determinados materiais, eles vão dizer que tem alguns pisos que absorvem a questão do som, então, você não tem aquele que de repente que seu vizinho em cima tem, outros já são mais prováveis a ter isso, então, assim, com a questão do gramado, uma laje, por exemplo, que você faz no telhado um beijo, você consegue diminuir a questão do barulho que possa vir de algum terreno, sei lá, próximo, né? Então, e também tem a questão que ele não reverbera o som, então, o gramado com a área externa, gente, sempre que você chegar aí na casa de um cliente, se o cliente estiver incomodado, porque assim, o gramado pede manutenção, então, às vezes, a pessoa não dá manutenção devida, não quer contratar ninguém pra estar indo lá, de vez em quando, de 15, de 20 em 20, às vezes, passa um pouco mais pra estar cortando a grama de sua casa, então, acaba que o gramado fica feio, a pessoa desiste e bota o piso, transforma aquela área verde que tinha uma questão de ambientalmente mais agradável, de repente, transforma naquela parte árida, cheia de piso, então, onde você puder manter o gramado de qualquer projeto de vocês, mantenham, porque realmente não é só uma questão estética, tá? É realmente ter os benefícios da própria planta. ao escolher uma espécie de projeto, a gente normalmente leva em consideração o tipo de luz que a gente tem, se é uma planta de pleno sol ou se é uma planta de meia sombra, ou desculpa, se é uma área de meia sombra, normalmente, que tipo de resistência, que tipo de pisoteio ele vai ter, vai ser um local que vai estar sempre a gente pisando, é um gramado de estádio de futebol que vai ter aquele jogo de não sei quantos minutos em cima da grama, com o homem correndo pra cima, vai lá com aquelas chuteiras, bem, então, assim, tudo, dependendo do tipo de gramado, você tem determinadas espécies que você pode, você pode, é, utilizar, tá? Algumas suportam mais do que outras. A questão da manutenção, cada uma tem uma necessidade específica, normalmente, gente, é o quê? O roçado, A poda que você vai fazer determinada, de acordo com a espécie que você faz mais ou mais tempo ou não, adubação, irrigação. Irrigação imprescindível. Grama sem luz do solar e sem água, esqueça que não vai pra lugar nenhum. Então, locais de grandes gramados, a gente, normalmente, sugere que faça-se uma irrigação, tá? A pessoa, só na mangueira ou botando, puxando a mangueira com as pessoas de tempos em tempos, você não consegue molhar tão bem sua grama. Então, é ideal que você faça uma irrigação, principalmente, preferência automatizada, porque você já nem se preocupa com horário, com nada disso, tá? Mas tem que ter. Então, cada um depende. Tem algumas gramas, por exemplo, tipo bermudas, que eu vou mostrar pra vocês mais pra frente, normalmente, é a que é utilizada nos estádios de futebol. Ela é uma planta, uma grama super resistente ao pisoteio, ela tem uma determinada quantidade de roçado, de grama, de poda, que você consegue fazer mais ou menos do tempo da esmeralda, só que ela pede um tipo de equipe especializada pra você fazer o tipo de corte. Tem que ser um maquinário específico, então acaba que ela se torna uma grama cara. Então, assim, você tem que levar em consideração isso. Ah, Isabela, como é que você sabe isso? Eu sei que eu vou, aos poucos, cada... Professora Jamile está pedindo pra você liberar ela pra entrar na sala. É, eu já tentei botar ela aqui, de novo, aqui, ó. Agora eu acho que vai, porque tinha vários convites dela, aí eu botava pra admitir todos e eu ia, mas agora eu acho que vai. Ela colocou aqui no grupo pra avisar. Tá, vou desligar o microfone. Tá, viu? Então, já admiti aqui. Tô admitindo aqui porque... Tá dando algum erro. Eu boto pra admitir e ele não tá de mim. mas eu vou... Eu vou olhar de novo. Tá? Bom, então, a questão da manutenção tem que se levar em consideração porque acaba encarecendo, né, depois do tratar dela no decorrer do tempo. E o tamanho da área também, tá, gente? Se for uma área de, ah, um gramado de uma casa de um sítio, de uma casa de terreno de um condomínio grande, de quanto das águas que tem aqueles terrenos grandes, antigos, maravilhosos. Enormes! mil metros quadrados só de grama. Você não vai pegar e botar grama mais cara a não ser que você possa investir. De repente, seu cliente quer, seu cliente pode, você vai lá e investe, mas não é a realidade da maioria. Então, você normalmente vai na que tem o melhor custo-benefício. Pelo menos aqui em Salvador, é a grama esmeralda, que é a grama que a gente normalmente encontra nos hortos quando a gente chega lá pra comprar planta. Você encontra aquelas placas cortadas de 50, normalmente, você compra o metro quadrado, tá? Que é essa quarta graminha aqui que eu tô mostrando a vocês. Essa aqui, gente, são as quatro espécies mais utilizadas nos jardins, tá? Na questão do paisagismo. Existem algumas outras que caíram um pouco de uso, que eu vou mostrar a vocês. Outras que são mais caras, aí não tem nem muita produção aqui no Nordeste, então a gente acaba que não usa muito. Bom, todas elas precisam de sol, tá, gente? Algumas, a bermudas e a esmeralda, vocês podem ver que tem uma folhinha mais fininha, elas precisam de sol o dia todo. Então, você tem que botar ela em área externa que pegue sol o dia todo, porque senão ela vai começar a abrir uns buracos, vai ficar ralinha de um lado, vai crescer um pedaço maior do que o outro. e quando você for ver seu gamado tá todo ralo, todo abrindo. Às vezes, você não bota uma pisada de pedra ou você não bota uma pisada de cimento e sempre passa por aquele lugar, daqui a pouco fica aquele rastro de terra, assim, feio. Aí sai molhando, melando sua casa em dia de chuva, é um problema. Tá? Então, assim, sol, blocais de sol tem que ter pra poder botar a grama, tá? E essas outras duas que tem nome de santo, o santo Agostinho e São Carlos, são gramas que você consegue manter em locais que não sejam tanto sol o dia todo. São, no caso, as de meia sombra. Elas precisam de sol pelo menos quatro horas, mas você consegue, de repente, colocar ela no local que não seja aquele sol direto, sem árvore, sem nenhuma barreira o dia todo, tá? que é o que normalmente a outra pede. São normalmente mais caras, você normalmente pede por encomenda, a que você chega no orto e normalmente tem pra você levar pra casa é a esmeralda. Se precisar de uma quantidade muito grande, gente, às vezes o orto não tem pra entregar de quanto entrega, o ideal que você ligue antes e faça o pedido. Porque quando você tira a grama do lugar que você cultiva e leva pro orto e fica naquelas placas, ele tem que vender logo, então eles normalmente não compram uma quantidade muito grande porque se não sair eles perdem, tá? Então normalmente ah, precisa de 30 metros, 20 metros, nossa, você vai fazer um retorquezinho na entrada, são 8, 6 metros, 5 metros só, você até encontra, mas se for mais do que isso normalmente você normalmente tem que fazer o pedido, tá? Bom, gramado, essas duas são duas espécies que caíram mais em desuso, a gente também não encontra tão fácil, japonesa pela questão da manutenção, batatais é uma grama mais gústica, ela tem um pelinho que coça, então a gente caiu em desuso, você encontra em áreas urbanas, mas normalmente mais em vocais que não sejam de tanto acesso das pessoas, tá? Também se quiser também por encomenda, não é todo mundo que consegue, tá? Não é todo mundo que tem. existem duas plantas que nós chamamos vulgarmente de grama que não são gramas, tá gente? Elas são forrações, que é a próxima classificação das plantas que eu vou mostrar a vocês. Uma é essa, que é a grama amendoim, essa grama, esse tapetinho verde com essas corzinhas amarelinhas salpicando, que é a coisa mais linda do mundo, mas ela não é grama. Uma das principais características da grama é aceitar o pisoteio. Essa planta, se você pisar nela, ela morre. O lugar de você pisar vai picar o buraco, tá? Ela não é planta pra pisar, ela cria, inclusive, a dependência, se você não der manutenção, estiver cortando sempre, ela pode crescer 40, 50, talvez até 50 centímetros, ela sobe. Então, assim, ela cria um tufo, são plantas de forração, tá? Não são gramas, apesar de você chegar no outro e comprar como grama amendoim. Olha o nome vulgar que eu falei a vocês que cada local chama de um nome, tá? Essa também é conhecida como grama preta. Ela também não é grama, ela também é uma forração. Você compra normalmente ela nessas caixinhas de madeira. Ela já é um pouco mais de área, suporta até um pouco mais de área sombreada do que a grama amendoim. A grama amendoim é de meia sombra, mas ela já perde um local de mais sol que a grama preta, tá? Mas ela, você, a grama amendoim você consegue comprar pra fazer mudinha ou saquinhos de mudinha que ela espalha bem. A grama preta você já tem que comprar normalmente essas caixinhas e ela acaba encarecendo um pouco, tá, gente? Então, grama amendoim, grama preta, elas são chamadas de grama, mas não são gramas, tá? Elas são forrações. Forrações são plantas que normalmente tem pequeno e médio porte, chega a 50, 60 centímetros de altura no máximo, umas mais, outras menos, tá, gente? Dependendo da espécie, muda um pouco. Normalmente tem a caule... Oi? Oi, Isabela. Se for aquelas árvores, como tá aquela aí do cantinho dessa foto que você passou das forrações? Aquela árvore lá da frente que é arredondada com... que tá assim com um monte de florzinhas, de folhas, de folhagem. Ela pode ser junto no pé da árvore? Pode. Agora tem que ser uma planta que aguente, que suporte ficar assim o sol em cima, porque como ela tem a árvore, a árvore vai fazer uma sombra nela. Então, normalmente é planta de terra sombra, que vai pegar o sol quando o sol estiver na inclinação. Então, a grama preta não é indicada pra isso? É, pode ser. Aqui como tá. Tá vendo que aqui ela tem o caule de uma planta? Isso, isso. Parece ser uma planta arbustiva ou uma árvore. Mas se for uma árvore, pega... Pega, pega. Não pode ser um local que as pessoas pisem, porque ela faz esse tapetinho, ela espalha com o tempo. Você consegue fazer. Dá pra fazer, sim. Tá? Ela é exatamente pra isso. Normalmente, locais, gente, o que acontece? Tem locais que fica sombreado, você não pode usar grama. Porque a grama precisa de sol. Se você não tiver sol debaixo de árvore mesmo, normalmente, abre aquela coroa de terra assim em volta da árvore, porque é exatamente onde a copa fica presente o dia todo e praticamente o dia não bate sol, bate muito pouco. Então, a grama morre. Uma solução que a gente usa pra esse local, normalmente, são as formações ou plantas arbustivas que criem, né, aquele tufo assim em volta, porque a grama não pega. A grama preta você pode tentar. A grama amendoim, se não for um local que bate sol, ela pode até ficar bonita, mas não dá florzinha. Ela precisa de um solzinho. A grama preta já suporta locais mais sombreados. Aí, você tem que avaliar só essa questão. Fica de olho, assim, no local, o dia, durante o dia. Que horas bate sol? Que horas, mais ou menos, fica sombreado? Se fica mais tempo no sol ou na sombra? E aí, você determina que, como eu falei, da questão de ter no sol, meia sombra e sombra de acordo com a quantidade de luz, tá? Que você tem de horas. Isabela, eu queria tirar uma dúvida. O que que significa área de talude? Aqui no texto tem em batata. Em costas. Normalmente, taludes são áreas inclinadas. Então, normalmente, como a área inclinada, ela tem, né, a água, quando bate, ela tem a tendência de descer. se ela tiver coberta com a vegetação, a raiz das plantas, ela consegue segurar essa enxurralosa com a água muito forte, não, né? Mas, se for, normalmente, em locais inclinados, vocês podem ver. Assim, na área urbana mesmo, normalmente, tem um declivezinho, né, de uma questão de descida de... Na paralela. Na paralela, tem alguns locais que são... Tem alguns locais que são batatais. Tem outras que são outras gramíneas, né, de outras espécies, mas lembra muito, tá? Então, taludes, normalmente são encostas, áreas inclinadas do terreno, tá? E aí, a forração, nada, a forração, a grama, normalmente, vai depender da inclinação. Não sei se vocês já perceberam. Teve um tempo atrás que tava, quando eu tinha aquelas coisas de... E a prefeitura tava fazendo... Normalmente, a prefeitura do governo, né, que faz obra pública, eles fazem assim, fazem a obra, e na hora de entregar, eles botam os tapetes de grama, fazem a irrigação pra poder entregar a obra pronta. Às vezes, tem alguns locais que são tão inclinados que quando, depois que bate uma chuva, ou depois de alguns dias de irrigação, o peso da água faz as placas descerem. Então, o ideal é você fazer outros tipos de seme... de semeadura, ou... Mas, às vezes, pela pressa, acaba fazendo em placa e não suporta. Tem uns que botam branco, mas, assim, a intenção, né, de forrar, no caso, um talude, no caso de grama, depende da inclinação, depende do peso de algumas coisinhas, tá? Mas, se não puder grama, a gente tem as forrações. Forração, gente, ela, normalmente, tem um caule flexível, uns mais frágeis que outros, né? Normalmente, o crescimento é rápido e horizontal. Ela tem um crescimento, ela espalha mais pra os lados do que pra cima. Lembre que a maioria das forrações não passa de 50 centímetros de altura. Esse corredorzinho que eu tô mostrando a vocês aqui, cheio de florzinhas, gente, infelizmente, em Salvador, nós não vamos conseguir dessa forma, tá? É uma espécie que, normalmente, aqui, é muito difícil conseguir essas florzinhas que elas fiquem cultivadas, lindas. Às vezes, a gente traz, faz um canteiro lindo, na brota, na floração seguinte dela, ela não dá mais a mesma quantidade de flor. As que sobreviverem, porque aqui eles têm um sol muito forte, a unidade, a maresia, então, essas flores mais delicadas é mais difícil de dar aqui, tá? Eu tô mostrando pra vocês aqui só pra gente ver o belo, mas, infelizmente, em Salvador, a gente vai ter que usar outro tipo de forrações, uma grama amendoim e outras plantas que eu vou mostrar na próxima aula, tá? Grandes variações de espécies, a gente tem, realmente, grandes variações, mas, infelizmente, florzinhas, assim, a gente vai viver mais em climas europeus, tá, gente? Que é um... Normalmente, são plantas mais delicadas. E não são europeus, não. Lá embaixo, por exemplo, no sudeste, em locais que tem uma temperatura mais amena e não tem essa umidade que nós temos aqui, da maresia, principalmente, a gente até consegue ter, tá? Em conquista, a gente consegue ter flor e aqui a gente consegue. Por causa da nossa maresia, que é muito complicada. Então, algumas forrações, a gente divide de acordo com o ciclo de vida. Quando a gente vai falar alguma característica dela, a gente fala que a forração, ela é anual. Quando a gente tem que replantar ela todo ano para dar aquelas florzinhas. É mais difícil aqui, como eu disse a vocês, Salvador, isso não tem muito essa questão das florzinhas. Então, acaba que nossas forrações não são muito anuais, tá? A gente fica mais nessas de bianuais, que são aquelas que de dois em dois anos você tem que dar uma replantada, dar uma mexida no tanteiro, né? Não digo adubação não, tá, gente? Adubação e manutenção periódica você dá de tempo e tempo. Eu tô dizendo assim, ai, minhas plantas estão velhas, que a gente às vezes vê, né? Estão feias, eu adubei, não tá indo pra muito lugar não, vou plantar outras. Isso é um replantio que normalmente você pode, as nossas são mais ou menos bianuais. E tem as perines, que são aquelas que tem um ciclo indeterminado. Eu não tenho como te dizer se vai ser com um ano, com dois anos, ou mais. Normalmente são mais anos do que um ou dois. Mas é indeterminado, que é a grande maioria das nossas forrações, tá? A gente tem espécies de todo tipo de luminosidade, a gente tem forração de pleno sol, de meia sombra, de sombra. Além de fazer a questão que eu mostrei a vocês de sobre árvores, a gente pode fazer, de repente, assim, acabamento de vaso. Tem gente que não gosta de casca de madeira no vaso, tem gente que não quer ter pedrinha, porque tem criança em casa, porque tem criança em casa, tá com medo da criança pegar e comer a pedra. Uma opção é você botar plantinhas de forração, tá? Porque, ah, se a criança de repente pegou e botou na boca, lógico, você vai escolher espécies que não tem a toxicidade e não tem maiores problemas. Ah, a grande maioria vai gostar de olhar assim, não vai querer, a grande maioria. Mas não tem o perigo da pedra, né? Então, normalmente, é uma opção de você fazer acabamento de vaso. Jardins verticais, parede verde, tá? Muitos a gente trabalha com plantas de forração, a gente tem algumas opções. Então, vocês estão vendo que não é só forrar o solo, né? Você pode forrar uma parede, por exemplo. Arbustos. Arbustos, gente, é praticamente assim a grande parte das nossas plantas ornamentais, tá? Ela normalmente tem um caule lenhoso, ela começa com um caulezinho mais frágil, com aos poucos ela vai enrijecendo um pouco mais, pegando um corte a planta e aí fica parecendo como se fossem umas madeirinhas, né? É o que a gente chama de lenhoso. Rígido, mais resistente, então não é uma planta tão mole, você tem uma certa mobilidade, mas ela não quebra, tá? Lógico, se quebrar, quebrou, mas é mais resistente, são plantas arbustivas. No geral, o corte não ultrapassa quatro metros, apesar de que a gente tem algumas plantas arbustivas que passam de quatro metros, mas a grande maioria ela tem crescimento mais de arbusto mesmo, tá, gente? Aquela coisa assim, bem mais cheia, né? Algumas você consegue, com poda e direcionamento, você consegue criar, como se fosse uma arboretinha, que são árvores pequenas, tá? Mas normalmente são plantas arbustivas. Essa aqui mesmo que eu tô mostrando pra vocês é uma espirradeira. Por que que eu tô mostrando a espirradeira? Porque a espirradeira tem muito na nossa região, nas avenidas, né? Entre uma pista e outra, pra ofuscar um pouco a questão do farol, de quem vem da pista contrária. É uma planta que, normalmente, na época de calor, ela tá sempre florida. Eu evito usar em áreas que têm acesso principalmente de pessoas que vão passar pedestres ou crianças, playground, essas coisas, eu não uso, porque ela é tóxica, a flor, ela tem um látex que tem, né, uma toxicidade, então eu evito colocar. Então, é realmente pra áreas urbanas, parques que sejam locais que não tenham tanto acesso. Tem gente que já me diz, ah, Isabel, mas isso tem tanto na Europa, a gente passa na praça, tem. Pode ser, tá? Mas ela é tóxica, eu evito colocar, porque não é que a pessoa se esbarra, aí de repente quebra um galinho nela, passa, coça, dá uma queimadinha, alguma coisa assim, eu prefiro não usar, tá? Tem dessas, todas essas coisas, vocês estão vendo que ela tem um corte arbustivo, né? Você não vê onde começa, onde é que tá o caule dela, onde é que começa, não, ela faz vários, então, ela tem esse corte, como a gente chama, de arbusto. Espirradeira é o nome vulgar, tá, gente? Nério Oleander é o nome científico, então, pode ser que ela tenha outro nome no Rio Grande do Sul, tá? Aqui, normalmente, todos os arbustos são perenes, tá, gente? Diferente da forração, essa questão de anual, anual, não existe isso, ela tem um ciclo determinado. Tem qualidade estética, porque a gente tem arbustos de tudo quanto é tipo, de todas as tonalidades de verde, de tudo quanto é tipo, de folha, de portes, de flores diferenciadas, a gente tem, e também a questão por a gente ter essa quantidade grande de espécie, a gente tem arbustos para todos os tipos de luminosidade, de pleno sol, de meia sombra, de sombra, então, arbusto, como eu disse a vocês, é uma grande quantidade de nossas plantas ornamentais que a gente utiliza nos jardins, a grande maioria são arbustivas, tá? O buchos, por exemplo, que é o famoso buchinho, topiado, que é essa bolinha de jardim, que tem na grande, muitos jardins, jardim clássico, topiaria, né, que eu falei a vocês, é uma característica total do jardim clássico, a maioria dos arbustos aceita poda, nem todos dá para fazer bolinha, tá, gente? Depende muito do tipo de, do tipo como a folha nasce, tá? Nem todos dá para fazer essa bolinha assim perfeita, mas todos você normalmente consegue podar, até mesmo para conter o crescimento, ou então de repente ele está indo muito com um acesso que você não quer, você consegue podar. A única ressalva que eu faço em relação a poda, foi até porque eu fui bom para lembrar disso agora, é que às vezes assim, você não escolhe a planta certa, coloca no local de circulação e tem que ficar viver podando a planta, porque senão a pessoa não passa. Já começou errado, botou a planta errada no lugar errado. Então não tem que ficar podando, não sei lá, seja uma folhinha ou outra, mas tem alguns locais que às vezes deixa você... Você tem que manter a planta sem o formato dela, é um negócio estranho, tá? Isso não é copiaria. Copiaria é você fazer formatos geométricos, que pode ser bolinha, quadradinho, depende do local que você queira, mas com ferramentas adequadas, de formatos corretos, tá? O buchinho mesmo é uma planta arbustiva que aceita super bem a questão da poda, tá? Nós temos podas de limpeza, gente, é aquela poda que você vai limpando galhos mal formados ou algum galho que de repente quebrou, você vai cortando, são podas de limpeza, plantas, folhas que já estejam morrendo, né? Você planta, a flor brotou, ficou lá linda, começou a morrer, não caiu, você vai lá e corta. Então isso é uma poda de limpeza. Existe a poda de redução, que é quando a planta tá grande demais, você corta um pouco do tamanho dela pra reduzir, isso não é o problema, tá? Às vezes a gente vê na arborização urbana, principalmente, ah, a prefeitura chegou e podou a árvore, não pode podar e deixar um galinho só, isso é um absurdo, tá? Mas você, de repente, diminuir a questão dos galhos, o galho tá pegando a fiação elétrica, você diminuir, é necessário e tem algumas contas que não é o problema, a questão de como se faz essa poda, tá? Mas é perfeitamente normal. E poda de formação que normalmente é a questão da copiaria, você dá um formato a copa do arbusto ou da árvore, tá? Então, normalmente, o arbusto é uma planta que aceita bem a copiaria. A gente tem algumas plantas arbustivas que são bem perfumadas, aqui são três exemplos, tá? Gardênia, a dama da noite, uma captaça que só abre à noite, por isso que o nome dela é dama da noite, manacá de cheiro, que é uma planta arbustiva que aqui em Salvador não dá muito, a gardênia tem até algumas que a gente tá conseguindo trazer já mais adaptadas que conseguem com o sol daqui. A única ressalva que eu faço é evitar colocar essas plantas cheirosas em locais que a pessoa fique muito, tipo assim, janela da cozinha, janela do home office, do quarto, porque elas têm um cheiro muito forte, algumas são tão doces que às vezes dão um pouco de dor de cabeça, então eu evito, mas ter elas no jardim é maravilhoso, porque atrai polinizadores, de vez em quando você sentir um cheirinho de flor dentro de casa, né? É muito bom, tem outras plantas arbustivas, essa aí só é perfumadas, tá, gente? Essas três assim foram três exemplos que eu lembrei pra mostrar a vocês. Bom, a gente tem agora a classificação das plantas trepadeiras, se vocês estão vendo essa jade vermelha maravilhosa em cima desse pergolado, infelizmente pra Salvador também não dá, tá, gente? Ela às vezes até consegue cultivar, mas é difícil porque ela não aguenta também nossa umidade, não. Mas eu gosto de mostrar a vocês o que é belo, então eu estou mostrando pra gente ficar se deliciando, pena que não teremos aqui, tá? São espécies normalmente de vegetais, gente, que tem o caule lenhoso também como os arbustos, só que eles não têm tanta rigidez, então eles normalmente precisam que a gente tutore, que tenha um tutor, tá? Que a gente possa ter um suporte pra eles irem se agarrando, irem se usando como suporte pra subir. Existem vários tipos de caule trepador, tá, gente? Uns que sobem, outros que descem, uns que tem as gavinhas, outros que não tem. não vou entrar nesses detalhes com vocês, mas o que vocês têm que entender é o seguinte, pra planta ser trepadeira, se vai pra cima, se vai pra baixo, elas precisam de um local pra condicionar a raiz. Então um dos grandes erros que eu vejo às vezes nos projetos de alguns arquitetos e decoradores que não estudaram especificamente paisagismo, é que às vezes me pensa de colocar, ah, eu vou botar essa planta em cima do pergolado, mas vai plantar aonde? Ela precisa de um local pra você colocar a raiz, né? Pra ela ter a raiz. Ou de um vaso em cada pilarzinho desse aqui do gazebo, ou você pode botar aqui se não fosse gramado, tá, gente? Se não tivesse o solo aqui, fosse tudo de piso, por exemplo, eu podia botar um vaso em cada pilarzinho desse com uma trepadeira pra ela subir, mas ela teria o espaço na raiz pra nascer. Então assim, ah, é um local de só de piso, eu tenho que botar uma trepadeira? Posso, posso botar, mas tenho que botar um vaso pra um vaso e eu cultivar ela, tá? Ela não vai simplesmente viver só lá em cima, não. Então, normalmente, ela precisa desses tutores, tá, gente? Que podem ser pergolados, treliças, muros, paredes, dentre outras estruturas, ok? Algumas espécies também são agressivas na questão do crescimento, tá? Elas têm, podem danificar algumas estruturas da construção com tipo rachar muro, suspender alguma telha, porque ela começa fininha, ela começa molinha, né? Mas aos poucos elas vão se alinhando por lá, às vezes passa por debaixo de uma telha, a gente não vê, ah, que coisa linda em cima do telhado, mas não tá vendo? É quando ela começa a crescer um pouco mais, pegar um pouco forte, ela pode tirar a telha do lugar e quando chove você tá vendo aquela goteira ali, é o quê? É a planta que suspendeu a telha, tá? Então, algumas são mais danadinhas, outras são mais tranquilas, você consegue controlar melhor. Isso tudo a gente, é na pesquisa, tá, gente? Algumas a gente sabe, já conhece, outras são mais difíceis, de trabalhar, algumas não dão aqui em Salvador, então, né, então, nem, nem, algumas delicadinhas, tal, normalmente aqui não dá por causa do nosso amaresia. Deixa eu ver aqui, pera, que alguém também perguntou alguma coisa. Ah, elas não se espalham em placas de PVC, se retraem. Isso o quê, gente? A trepadeira? O que foi perguntar, Sara? É, na verdade, assim, como eu disse a vocês, elas podem até, você, a parede, sobrepergolados, pode ser, elas podem ficar sobrepergolados, mas, assim, precisa que tenha um local pra raiz dela crescer, tá? Lembre que é da raiz que ela vai tirar a água, a maior parte da água, a maior parte dos nutrientes dela, tá? Vamos lá. São bastante valorizadas no paisagismo também, pelas diversas formas que tem das flores, tá, gente? Diversas épocas do ano, algumas tem a folhagem colorida, não é só simplesmente flores, algumas dão frutos, outras não. A gente tem algumas trepadeiras aqui, aqui em Salvador, por exemplo, essa com verde azul que vocês estão vendo aqui, ela se dá muito bem com o nosso clima, então, ela tá, normalmente tem flores, na época de primavera, de calor, elas ficam com mais flores do que outras, tá? Mas, a gente tem uma quantidade boa de trepadeiras, mas sempre se preocupar só com essa questão, onde é que elas vão estar plantadas, certo? Bom, outro tipo de planta que a gente tem, muito utilizada também em paisagismo, principalmente nos vasos, a gente consegue algumas espécies transportar pra vasos, são as palmeiras. Normalmente, ela tem o sistema radicular fasciculado, lembra, gente, que é aquela raiz que não tem uma principal desenvolvida, ela tem várias secundárias desenvolvidas, então, cria aquele torrão embaixo delas, principalmente, bem pras laterais também. Grande parte das palmeiras é de região tropical, algumas preferem meia sombra, mas a grande maioria realmente é de pleno sol, então, você vai ter uma palmeira que vai viver saudável, que vai dar folhas novas, se você tiver um local de pleno sol, vai crescer se você tiver um local de pleno sol, normalmente em áreas externas. Se você traz ela pra dentro de casa, se ela, de repente, uma palmeira de meia sombra, você consegue botar uma varanda iluminada, ela vai estar sempre saudável. Se você pega e joga dentro com a sala, gente, a palmeira é uma planta resistente, então, ela vai sobreviver ali durante muito tempo, mas ela não vai estar vivendo num local que ela esteja saudável, porque normalmente as palmeiras, elas precisam de sol, mesmo as palmeiras de meia sombra, lembrem que a meia sombra precisa de pelo menos entre duas a quatro horas de sol, então, normalmente, você vai, você vai normalmente botar ela em local de muito sol, então, às vezes, um apartamento de pé direito duplo, às vezes, as pessoas querem botar uma palmeira porque são plantas grandes, né, que acompanham a questão da altura, do peto, mas, às vezes, é um local no canto de uma sala que não pega sol nenhum, então, vai estar lá, bonita, mas, daqui a pouco, ela está dando um pulgãozinho lá em cima, ela não está dando mais folhas novas, aí, aquela folha dela já está ali, até não está mais aquele verde bonito que estava antes, então, muita coisa assim, às vezes, a planta resiste porque ela é uma planta forte, é uma planta que se sobrevive em locais mais adversos, mas, normalmente, não está no local ideal dela, então, ela nunca vai estar tão saudável, tá? Mas, palmeira, a gente tem aí também uma infinidade de espécies, algumas mais fáceis de trabalhar, outras mais difíceis, outras de grande porte que está dentro de casa, nem adianta que a gente não vai conseguir trazer, tá? Mas, vamos lá. Acabou. Bom, aqui são dois exemplos de duas, duas, eu acho que vai cair, tá, gente? Mas, aí, eu faço a conversão e volto. Aqui são duas espécies, bem utilizadas nos jardins daqui de Salvador, né, do litoral, que é a vétia e a palmeira gypsis, que é, no caso, a palmeira areca. É, se eu não estou, ele vai cair. São duas espécies, vocês estão vendo que uma, a vétia, ela tem um caule único, a outra, ela tem vários caules, tá? É o que a gente chama de tronco único e tronco em tom ceirado, certo? Que é, nasce vários. O que você pode fazer? Quando começam a nascer essas folhinhas aqui embaixo, você pode ir cortando.